Cedo me acorda a oração É o coração que tá apertado Para ver um mundo diferente Da rote ser repetida da televisão Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica, por favor, onde é que foi Que nós desatendemos a viver em união Quero ver mudar, mas eu aqui é só esperar Eu sou um deles, sou só um deles Minha oração só é leal de sua noção Se começar em mim Haja mais amor Começa em mim Amor que eu tanto quero ver Começa em mim A começar em mim Quem me percebeu Que antes possa me reconhecer Me fez querer Teu amor E se tivesse mais perdão Se no lugar de apontarem tantos erros Sozinha e sentidos Mais abraços Mais olhares de aceitação Se não há mais tempo em mim Se não sou bem mais precioso Não faltasse quanto pra ouvir Pra entender O meu irmão Eu posso até sonhar Mas eu aqui é só esperar Eu sou um deles Eu sou um deles Eu sou um deles Sou um deles Haja mais amor Ah, já mais amor Começa em mim Amor que eu tanto quero ver Começa em mim Começa em mim Que ele me percebeu Que antes possa me reconhecer Me desprender É o teu amor A começar Mais amor Em mim Haja mais amor A começar em mim Amor que eu tanto quero ver A começar em mim A começar em mim Quem me percebe Que antes posso me reconhecer Me descrever em teu amor Quem me percebe Que antes posso me reconhecer Me descrever em teu amor Me descrever em mim Me descrever em mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo